Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula da Central do Enem, Ciência da Natureza, componente química, comigo, professor Maury Carvalho. Hoje nós vamos falar de estudo dos gases. Gente, os gases são muito interessantes para serem estudados. Há algum tempo atrás, os primórdios, antes mesmo de surgir a ciência química, até chegar a considerar que os gases seriam a alma da matéria, ou seja, que não seria necessariamente matéria, é um espírito. Mas hoje nós sabemos que a matéria, sim, é constituída de partículas e então ele tem um capítulo especial para ser estudado na química e na física. O mais interessante e o mais legal é que eles utilizam dos mesmos princípios. Isso é muito legal, né? Aí você fica assim, mas você estuda na física, estuda na química? Sim, você deve lembrar o seguinte, isso é uma importância muito grande para a tua prova, porque na prova do Enem, a prova não é de química, não é de física, não é de biologia e ciência da natureza. Cai tudo junto, misturado. Pessoal, como é que a gente vai estudar os gases? Primeiro, precisamos entender o que são os gases. O gás é um estado físico da matéria que, quimicamente falando, é quando eu tenho as partículas com a mínima agregação possível e a máxima energia possível. E aí, então, elas têm livre movimentação. Por exemplo, nós estamos em volta a gases, né? Nós estamos inseridos na atmosfera, que é composta por gases. Daí existe uma dificuldade de trabalhar com essas partículas no estado gasoso, justamente porque elas têm livre movimentação, né? Difícil de palpá-las, né? E aí fica muito complicado. Por isso, para se estudar os gases em que as partículas têm uma força atrativa muito baixa, é necessário mantê-la confinada dentro de um recipiente, por exemplo, um botijão, né? Enfim, tem que manter confinado. Só que para manter confinado, eu tenho que manter sob controle três grandezas físicas, que nós chamamos de variáveis do estado de um gás. Essas grandezas físicas são pressão, temperatura e volume. Vamos colocar assim, pressão, volume e temperatura, PVT, né? O que é pressão? Pressão é a força exercida pelo impacto das partículas gasosas na parede do recipiente onde elas estão contidas, né? Estão mantidas sob controle, tá? Então, a força sob uma área é a pressão. Então, as partículas exercem força sob a parede, ou melhor, batendo na parede do recipiente, e então eu tenho a pressão. A pressão tem unidades de medidas específicas. São vários tipos de unidades de medida, mas na química nós trabalhamos mais com ATM, que é a abreviação de atmosfera, e MM de HG, que é a abreviação de milímetros de mercúrio, feito pelo experimento de Torricelli, que conseguiu comprovar que, estando ao nível do mar, ou seja, estando a uma atmosfera, que é quando a gente está ao nível do mar, a pressão é em milímetros de mercúrio igual a 760 milímetros de mercúrio, que foi uma coluna que ele utilizou, né, de vidro com mercúrio, para aferir esta pressão atmosférica, tá? Bom, o volume é o espaço ocupado pela quantidade de matéria. Isso vai para sólidos e líquidos, também vale para os gases. O volume, gente, é o espaço ocupado, então ele está muito vinculado à área ocupada. Essa área é aquela medida de três arestas, né, as três dimensões que vai gerar as áreas ao cubo, metro cúbico, centímetro cúbico, decímetro cúbico, enfim, tá? Inclusive existem escalas de convenções, por exemplo, mil litros equivale a um metro cúbico, né? Um litro equivale a um decímetro cúbico, um ml equivale a um centímetro cúbico, tá? E aí eu já estou te dando logo a dica da unidade de medida. Quando não for medida ao cubo, isso vai estar em alguma medida na escala de litro, escala de volume, tá? Por exemplo, litro, litro, né, mililitro, enfim. Tá? E a temperatura é para medir o grau de agitação das partículas. Já que os gases têm livre movimentação, então, se eles estão em movimento, essas partículas estão agitadas e eu consigo medir o grau de agitação dessas partículas. E a gente chama isso fisicamente de temperatura, tá? Apesar de que aqui no Brasil a gente trabalha com uma escala não absoluta, que é uma escala centígrada chamada Celsius, né? Proposta por um centímetro chamada Celsius. Nós utilizamos na química, para efeito de cálculo, a temperatura em Kelvin, porque é uma escala absoluta. Qual é a diferença, gente? A diferença é que a escala absoluta, zero é zero, tá? E não tem temperaturas negativas, só positivas, tá? Já na escala Celsius, por exemplo, eu encorro na possibilidade de ter temperatura zero grau e tenho também a possibilidade de ter temperatura negativa, o que pode impactar de duas formas. O zero pode gerar uma indeterminação ou um resultado zero, no caso de um quociente ou de uma multiplicação, que a gente não deseja numa questão, né? A gente tem que encontrar resultado. e a temperatura negativa pode impactar no caso de um cálculo envolvendo multiplicação ou divisão, né? Ou seja, o produto ou quociente pode resultar em resultados negativos para unidades de medidas não desejáveis, como, por exemplo, o volume. É um volume negativo, por exemplo, tá? Então, é isso. A gente usa a escala absoluta porque não tem do zero, ou melhor, tem zero, mas é zero absoluto, então o resultado tem que dar zero mesmo, ou então não vai ter resultado negativo, ou seja, eu sempre vou ter resultado positivo. Tranquilo, gente? Então, vamos utilizar a escala Kelvin e a temperatura. Quando eu vou manipular, né? Ou vou fazer o estudo desse gás, eu tenho algumas formas de fazer o estudo desse gás. Uma das coisas que eu tenho que compreender de cara logo é sobre as transformações gasosas. As transformações gasosas são relações entre essas três grandezas, mas especificamente quando eu mantenho uma delas constante. Então, eu tenho, por exemplo, a transformação isotérmica, tá? A transformação isotérmica é a que mantém a temperatura constante, e aí pressão e volume variam inversamente proporcional, ou seja, quando um aumenta, o outro diminui na mesma proporção, ou seja, se eu dobro a pressão, eu diminuo o volume por dois, ou seja, a metade, e assim por diante. Essa transformação isotérmica também é conhecida como lei de Bohr. Daí nós temos as transformações que são chamadas de isobárica, em que a pressão é constante, e aí, então, o volume e a temperatura variam diretamente proporcionais. Ou seja, se um aumenta, o outro aumenta, se diminui, a outra também diminui, tá? Sempre na mesma proporção. A transformação também chamada de isocórica, também é diretamente proporcional, a isocórica é quando o volume é constante, e aí, então, a pressão e a temperatura variam diretamente proporcionais, quando aumenta um, aumenta o outro, ou diminui um, diminui o outro, e elas têm uma leitura graficamente, deu para perceber aqui nas imagens, muito parecida. E aí, então, elas vêm da mesma lei, que é a lei de Charles e Gagnussac, tá? Beleza, gente? Essas transformações serão muito importantes para a gente compreender a próxima aula, tá? Que é sobre a equação geral dos gases. Bacaninha? Muito obrigado pela atenção, gente. Esse era o recado. Até a próxima aula. Muito obrigado, hein? Tchau, tchau.